o outro eu sou o vlad oliver vejam eu vou partir do princípio que a gente não está mais nos fundamentos ok então caso vocês têm dúvidas muito fundamentais sobre o software eu sugiro que vocês assistam os primeiros vídeos ok então algumas coisas a gente vai fazer aqui eu vou dar um um g z ok simplesmente para colocar o nosso cubo um pouco mais para cima o nosso cubo é primitiva com que o software inicia sua cena ok nós vamos produzir uma cena aqui e eu vou explicar para vocês o porquê de que a gente vai porque a gente vai precisar dessa cena veja basicamente é o seguinte é isso eu tenho impressão de já ter mostrado para vocês ok então nós temos um modificador bevel ou quando eu coloco segmentos aqui vamos colocar cinco segmentos vejam o seguinte se eu vier aqui e deu um eu não me engano um caps lock ou um shift a não shift a caps lock não sabe aqui é o tab é isso o tab ele me mostra algumas coisas que a gente tem que ter em mente que é o seguinte algumas ferramentas elas são de object mode e outras de edit mode se eu der um apply aqui veja ele vai reclamar modifiers cannot be applied edit mode eu teria que voltar ao object mode ok e dar um apply e agora sim com o meu tab eu nunca me lembro é isso aqui o meu tab eu estou vendo os polígonos que esta ferramenta esse modificador causou ok no meu no meu objeto inicial aqui ok eu posso vir aqui object mode estou feliz com isso veja o que que nós estamos fazendo shift a shift a mesh plane ok se eu der por exemplo um s8 que 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 eu quis fazer com isso s8 significa que eu aumentei oito vezes a escala desse meu objeto aqui ok que que eu vou fazer edit mode já mostrei isso para vocês posso clicar aqui é quando eu vier aqui ok e agora aqui deixa eu ver tem um novo da p dupliquei sub divide o que eu tô querendo fazer é o seguinte é vocês viram que apareceu esse mais vinho aqui esse mais vinho significa veja eu estou mudando um pouco pouco a forma como a gente trabalhou no 279 ok a forma era muito muito chegada em atalhos e atalhos e teclas e isso a gente esquece com uma imensa facilidade ok então esse é um jeito veja um jeito gráfico de você fazer um o que que nós estamos fazendo aqui em última análise nós estamos fazendo novamente um fundo infinito ok vejam o seguinte o software também tem as seguintes considerações veja eu vou vir aqui vou voltar sair do edit mode vai e vir no object mode para poder clicar minha luz ok e veja vamos melhorar o cheiro aqui para a gente ver por exemplo se eu venho aqui do um g eu consigo ver o que eu estou fazendo com a minha luz veja isso não é renda isso aqui é um cheio bem feitinho ok o que eu tô querendo mostrar para vocês com isso nós vamos fazer uma coisa muito semelhante ao que a gente fez com o octane render no no cinema foldy ou seja nós vamos criar uma uma área aqui para gente poder é primeiro testar as ferramentas do software ok e depois começar a falar sobre materiais que isso é uma das dos pontos nevrálgicos de qualquer software quando a gente começou com o octane qual foi o primeiro problema foi procurar uma biblioteca de materiais que fosse eficiente para gente poder trabalhar ou pelo menos a gente poder entender como se processam os materiais de de uma engine de render ok nós vamos fazer a mesma coisa que com o site com tudo ok e portanto a gente precisa começar a entender como é que se produz é uma cena básica com uma iluminação básica uma câmera básica um fundo infinito básico e materiais básicos para gente poder trabalhar a nossa iluminação a nossa o nosso acabamento nosso render etc etc ou seja ainda é um tanto básico apesar de não ser mais tão fundamental ok vejam o seguinte uma das coisas que a gente pode explicar aqui é se eu der um x vejam x delete ok eu deleto e vamos vir aqui no render vejam eu estou fazendo tudo com dificuldade porque eu não expliquei para vocês todas as ferramentas quando a gente é engrenar que que significa você ainda ver o objeto no render considerando que você não tem mais luz nenhuma aqui para dar um f11 o que você está com o render na moda aqui eu acho que eu fiz besteira mas tudo bem o que que significa você ter um render ok vejam só vamos ver sem collection collection camera blá 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 vamos trocar meu render aqui vamos colocar um cycle vamos ver a mesma coisa render em f12 veja eu continuo vendo porque que eu tô vendo com tanta é um tanto acabamento basicamente porque existe um background ok existe um e por que 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 eu tô vendo e por que eu vou ser sincero com vocês no octane render veja eu já tô com render do do cycle aqui no octane render basicamente você só com um background você ilumina a tua cena ok vou ver se eu venho aqui cadê o word word use nodes pronto a gente tem aqui vejam tem um background e tem essa cor de background eu posso né movê-la posso aumentar etc etc isso significa se você é no 3ds max por exemplo existe essa possibilidade mas a gente nunca usa eu só tô mostrando porque ela é muito muito visível aqui ok ela faz parte do 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 processo de ajuste visual de uma cena por isso que eu tô mostrando ok que mais eu posso fazer bom novamente shift a se eu não me engano o mult conscient formule seminiz find ultimately um 없어 aí geometricão gef mim vejam e a gente põe pontos 1 metro aquilo cadê cadê a nossa ponte é G não aqui ela tá aqui embaixo como vocês podem ver nossa ponte está aqui em algum lugar Vejam, collection, eu estou aqui Eu estou fazendo um pouco de confusão, eu reconheço Point light, G, agora sim Primeiro, porque eu estou sendo autêntico Essa é a primeira vez que eu estou criando esse tipo de coisa E eu estou aguçando a minha própria curiosidade Sobre o andamento do que eu estou fazendo A segunda coisa é, vamos dar um G aqui Vou colocar para frente Aos pouquinhos a gente vai se familiarizar E nós vamos começar a entender o processo, o andamento Do nosso acabamento aqui Eu falei besteira, eu acho que a gente está com um shading normal Shading, shading, shading Eu ainda não estou muito familiarizado com essas janelas diferenciadas aqui Que o software apresenta Basicamente quem faz esse tipo de arranjo aqui Está fazendo no 279 O 279 tem condições bastante específicas de mostrar isso aqui Muito bem, o que mais nós precisamos fazer Para termos uma cena semelhante Aquela ceninha que nós fizemos com o Octane Vejam o seguinte Eu vou deixar um bom tempo aqui Para a gente entender Os padrões iniciais Mas basicamente é o seguinte Se eu estou no Collection Vou dar um Object Mode aqui Se eu estou no Collection Muito provavelmente Eu não vou conseguir fazer determinadas seleções Vamos entrar no Plane O Plane permite o Object Mode Eu estou no Line Se eu simplesmente vier aqui e der um E Vejam O E me permite fazer aquele Strude Embora seja um Strude Vejam Ctrl Z Vamos dar um E novamente E Y, se eu não me engano Pronto O Y E Y Me garante Que eu estou fazendo uma espécie de Raze Embora eu não queira fazer isso O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte Eu confesso a vocês que eu nem sei Mas o atalho do Bevel É Ctrl Deixa eu ver Ctrl B Vejam O que significa isso? Significa que eu ponho O meu Bevel em algum lugar E com A roda do mouse Com o botão intermediário do mouse Opa Vejam que é confuso um pouco Eu dou um número de segmentos que eu quero Ok? E vamos dar um aceito nisso aqui Edit Mode por Object Mode E vejam que Este aqui é mais profissa Esse fundo infinito Que eu acabo de fazer aqui Ok? Eu mostrei para vocês um no fundamental E agora a gente está melhorando A nossa performance Nos novos vídeos que a gente está fazendo Muito bem Eu não vou correr muito Mas a ideia Basicamente É nós termos O mesmo acabamento Que a gente fez no Octane Render Porque eu quero começar a testar O Cycles O Eevee E assim por diante E para isso A gente vai precisar De uma biblioteca De materiais E saber Como essas coisas Elas são lidas E são interpretadas Aqui nas várias Nos vários departamentos Que o software apresenta Ok? Por enquanto é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Tchau